Depois de 10 jogos, eu tô me sentindo muito à vontade já com o Paulo Turra Acho que a gente já pode falar do trabalho dele com muita propriedade, né? Sei que é campeonato paranaense, sei que alguém vai comentar aqui Tem um camarada, velho, que tá comentando todo o vídeo Criticando o time, falando que o time não é isso, que o time não é aquilo Vou mandar um abraço pra ele, que ele provavelmente vai ver esse vídeo aqui também E assim, acho engraçado Afinal das contas, eu acho engraçado, um corneta tão firme, cara Ai, 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 Cícero Lachalves, que é um abraço, Cícero Tenho um pouquinho mais de amor no coração, meu camarada Tenho um pouquinho mais de amor, mas eu não tô aqui pra criticar o Paulo Turra Tô aqui pra analisar o Paulo Turra, tô aqui pra fazer um juízo de valor ao Paulo Turra, mais ou menos Mas tô pra falar sobre a característica que mais me chama a atenção desse Turra Ball, podemos dizer, né? O Turra Ball é bem diferente do Filipão Ball O Turra Ball tem mais a bola O Turra Ball tem posses mais longas, então não é um Atlético que busca resolver as jogadas o mais rápido possível O Turra Ball tem os volantes na saída de bola O Turra Ball tem dois meias O Turra Ball tem um protagonismo muito legal Nos pontas que jogam por dentro pra deixar o lado do campo pros laterais Então, assim, tem várias características que a gente pode constatar no Turra Ball Que são diferentes do Filipão Ball E acho que são interessantes, assim Acho que o Turra, ele tá trazendo um conteúdo tático Bem legal pro torcedor do Atlético acompanhar Pros jogadores do Atlético Darem uma resposta ali, querendo ou não, sabe? Mas tem algo que eu acho que vem marcando o Turra Ball É, joguem bem, joguem mal Mas vençam É algo que o Turra Ball chama Eu ia até falar o Turra Ball Mas o nome do treinador é só Paulo Turra É algo que o Turra, ele chama de cultura do vencer Eu acho que vem sendo a grande marca desses dez primeiros jogos Óbvio, existem fatores táticos que, como eu falei, são importantes Acho que caracterizam esse início de trabalho Mas o que mais me chama atenção é o comportamento da equipe Sempre mais perto da vitória do que da derrota Ah, Thiago, mas a gente só não perdeu o jogo tal Porque time tal era ruim E não conseguiu fazer gol na gente Irmão, você pode botar o asterisco que você quiser em qualquer vitória nossa Mas o importante é que tá ali a vitória O importante é que a estatística tá ali Que o clube venceu E óbvio que como o clube joga é importante Óbvio, como o time joga é importante Mas não dá pra dizer que o Atlético tá jogando mal Vamos ser sinceros Não dá pra dizer que o Atlético ele tá fazendo partidas ruins É um Atlético que consegue dominar os jogos É um Atlético que tem a bola Faz altos golaços coletivos Sabe? É um Atlético que vem dominando os adversários Mesmo o nível sendo mais baixo Óbvio que tem alguns jogos que o Atlético ele acaba concedendo mais chances Eu acho que o Atlético ele teve um jogo muito ruim Nesses dez primeiros jogos Que foi o jogo contra o Oceanorque Mas aí eu acho que o campo não ajudava Na baixada Teve Maringá e Cascavel Que foram os jogos mais duros Mas também jogos que o Atlético ele teve oportunidade de fazer mais gols Jogos que foram só um a zero Mas poderiam com certa facilidade ser três a zero Mas a impressão que dá é que esse Atlético ele sempre é muito Obcecado ali com a vitória É um time que gosta de vencer E da mesma forma que eu falei que é um Atlético que ele já tá nascendo na ofensividade É um Atlético que já tá nascendo no costume da vitória E quando você nasce acostumado com alguma coisa Você não aceita não ter aquela coisa Você não aceita não ter aquele algo que te prende E a impressão que dá é que esses jogadores que são ambiciosos Esses jogadores que buscam dar sempre o melhor De certa forma eles são preenchidos por essas vitórias Me vem na cabeça o jogo contra o São Joséense Um jogo que a defesa do Atlético ela vai mal Um jogo que a defesa do Atlético faz uma partida bem abaixo Tem gol contra e tudo mais E mesmo assim o Atlético no minuto final vai lá e busca o gol do Coelho Sabe? Então a impressão que dá É que Joguem bem, joguem mal O Atlético ele vai tá sempre lutando pela vitória E me vem na cabeça um texto do The Athletic Falando sobre um clássico recente Manchester United e Arsenal E ele tava falando como o Arsenal é um time que se recusa a perder E eu vejo muitas semelhanças desse Arsenal brigando pra ser campeão inglês com esse Atlético Características dentro do campo Pelo fato de ser um time jovem Mas de personalidade também Sabe? Eu acho que desde o ano passado Desde que o Filipão chegou O Atlético ele já tinha essa característica Tanto que na má fase da equipe O Atlético ele perde pouco O Atlético ele empata mais Mas o Atlético perde pouco Então assim É muito legal você tá acompanhando um time Que a derrota incomoda Que a derrota é algo que chateia Que a derrota é algo inaceitável Sabe? Isso não significa que em nenhum momento a gente vai perder A gente vai perder As derrotas elas vão vir Provavelmente uma sequência de derrotas na temporada Vai acontecer É meio que inevitável Mas eu sei que esses caras eles vão se sentir incomodado Eu sei que o Paulo Turra vai se sentir incomodado Pra quando essa fase chegar Dar o turnover mais rápido possível Fazer a chavinha virar o mais rápido possível Eu acho que tem Algo muito positivo nessa constatação Que é o Paulo Turra sempre provocando a equipe A não se aceitar A não se acomodar com a derrota A não se acomodar com a derrota A não se acomodar com a derrota Ele tem uma característica muito legal Até mesmo nas vitórias E eu acho que o fato do Atlético ser o time da Série A Com o maior número de gols Representa muito isso Que é um Atlético que mesmo vencendo os jogos Ele não se conforma com poucos gols Não é um Atlético que faz um gol E adota o saber sofrer É um Atlético que faz gol E vai tentar o segundo Vai tentar o terceiro Vai tentar o quarto Pode não conseguir Mas eu também vejo Uma característica bem firme Disso no Turra Bol E acho que o Turra ele está ali Transformando seus jogadores Em eternos inconformados Se os jogadores eles forem eternos inconformados Eu acho que o Atlético ele está muito mais perto Dos títulos das conquistas Porque para mim O grande inconformado do futebol brasileiro Ele se chama Mário Celso Petralho O Petralho ele poderia ter se conformado Com o título da seletiva Arena da Baixada O Petralho ele poderia ter se conformado Com o título da seletiva Arena da Baixada E o título brasileiro O Petralho poderia ter se conformado Com o título brasileiro Com a campanha de vice-campeão brasileiro Com a participação de libertadores Relevante como foi a campanha de 2005 Mas o Petralho ele sempre quer mais Ele sempre quer ver um Atlético maior E se a gente tiver vários jogadores ali Influenciados por um ídolo Como o Mário Celso Petralha Se o Petralha for o maestro Dessa mentalidade vencedora do clube Em cada funcionário Em cada jogador Em cada membro da comissão técnica O vento da vitória Sempre vai soar mais forte Da rebeldia, da ousadia, enfim Mas o vento da vitória Sempre vai soar mais forte no Atlético Acho que é uma herança Desse gestor absurdo Do maior dirigente Da história do futebol brasileiro Merece uma estátua Na frente da arena Seu Mário Celso Mas acho que o trabalho Do Paulo Turra Pinsa uma característica Muito boa do mandatário Do clube Atlético Paranaense Tamo junto a nós, rapaziada Valeu!